O repórter Miguel Bras, que tem informações sobre a segunda morte do ataque no bairro Alvorada, em Timóteo. Essa confusão a gente mostrou já no início da semana com a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira. E nós temos outros detalhes, porque nessa primeira informação foi uma morte. Agora, a segunda vítima, então, também mais um caso, mais uma morte aí nessa região. Miguel, esclarece pra gente. Pois é, Roberto. A morte de Kaique Bremer Coimbra, de 20 anos, foi confirmada pelo Hospital e Maternidade de Timóteo. A informação é de que o jovem não morava na cidade, mas estava no município a trabalho. De acordo com informações de testemunhas para a polícia militar, ele era tatuador. Ele é a segunda vítima de um ataque registrado no último domingo no bairro Alvorada, em Timóteo. Na ocasião, um homem de 30 anos foi atingido a tiros e morreu no local. Segundo as apurações da PM, quatro pessoas saíram de um matagal e atiraram contra uma residência onde estavam as vítimas. A PM conseguiu apurar que os suspeitos fazem parte de uma gangue no bairro Bandeirantes, em Timóteo. Portanto, os quatro suspeitos foram detidos, já que tem um adolescente de 17 anos envolvido neste caso. Com a morte de Kaique, sobe para 27 o número de pessoas mortas por assassinatos na cidade de Timóteo. Infelizmente, o município do Vale do Aço vem vivendo uma onda de violência, Roberto.